O oitavo comando regional da Polícia Militar esteve no município de Juara na manhã desta quinta-feira, dia 11 de abril, onde promoveu uma reunião de segurança pública. O encontro aconteceu no auditório do Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Juara. Na oportunidade, foi apresentado um balanço das atividades realizadas nos últimos três anos na região noroeste de Mato Grosso. O objetivo é que, durante a visita técnica que eu faço nos dez municípios, ser inscritos pertencentes à oitava comando regional, Juara como polo, batalhão, nós estamos hoje aqui nesta bate-papo, nesta reunião, para falar só um pouquinho sobre segurança pública na região especial aqui em Juara. E a gente trouxe aqui alguns números, prestamos esclarecimentos, fizemos uma prestação de conta para a sociedade, para todas as autoridades que estão presentes aqui, Conselho Militar de Segurança, para vocês, imprensa e a toda a sociedade que se fez presente no dia de hoje. Comandante, um dos pontos principais aqui foi com relação a trânsito e segurança pública, a necessidade da instalação das câmeras do Vigia Mais MT. 99 câmeras vieram para Juara e até agora não foram instaladas. O prefeito prometeu, mas isso é fundamental para as polícias e para a segurança da cidade. Sim, é uma ferramenta que vem, tecnológica, vem para contribuir com o serviço da segurança pública, das Forças de Segurança Pública, não só da Polícia Militar. Então, potencializa nossos resultados, utiliza nossos recursos e implementando, implantando, conforme o programa Vigia Mais tem esse escopo de parceria com a Prefeitura. O prefeito nos relatou e deu uma boa notícia que está na finalização da licitação para contratar a empresa que vai fazer a instalação, questão até de parateamento dos custos para essa instalação, pensando bem no erário público. Então, a gente está no aguarde e com certeza, esse é uma ferramenta que vai ajudar muito a Polícia Militar e toda a Força de Segurança Pública. E em relação aos números aqui apresentados, a realidade nossa em Joara, os números de aumentos e o que vocês têm feito para diminuir os crimes aqui em nossa região? Sim, a cidade aqui passou por uma turbulência nos três primeiros meses, em comparação aos outros meses, nos outros anos, mas o resultado geral em 2023 foi de redução em vários números e aumento de algumas apreensões. É claro que nós temos um olhar diferenciado e cuidadoso para a Conjoara, os seus munícipes, para a sociedade e implementamos algumas ações e operações para poder aumentar a nossa capacidade operacional e dar uma resposta melhor à sociedade. Essa reunião é muito importante com todas essas instituições, Ministério Público, Prefeitura, Secretarias, Imprensa. Eu acho muito importante a Força de Segurança Pública prestar conta do que aconteceu nesses últimos três anos para a gente ter uma noção do panorama atual e planejar o futuro. A violência nunca acaba, parece. A gente está sempre renovando essa expectativa de querer deixar uma comunidade melhor, uma cidade melhor aqui no município de Joara. Mas para isso é importante o fortalecimento da Força de Segurança e o Ministério Público está sempre de portas abertas, assim como as outras instituições. Por isso que esse encontro é sempre fundamental. Você falou também a respeito de algumas experiências, trocas de experiências e como o Ministério Público pode auxiliar também na segurança pública. Bom, inicialmente o Ministério Público de Mato Grosso tem um projeto chamado BAPRE, que é um banco de entidades e projetos. Eu até coloquei à disposição, caso seja necessário a Prefeitura cadastrar um projeto para a instalação das câmeras de segurança na cidade de Joara, o Ministério Público está de portas abertas para analisar esses projetos e até conceder valores para que essas aquisições possam ser feitas. E isso, com certeza, vai ter um resultado muito bom na segurança pública. Além disso, o Ministério Público, até na área civil, como eu disse, é muito importante o trabalho de base. Então, o Ministério Público, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, é importante a gente ter essa interligação juntamente com a força de segurança pública para promover uma conscientização na base, junto com as crianças dentro das escolas. Porque só assim, daqui a alguns anos, nós vamos ter adultos capazes de entender a importância das normas sociais. Eu vejo com bons olhos, na verdade, um evento de grande importância aqui para a Polícia Militar, a gente receber a visita do nosso comandante regional, a quem estamos subordinados, e faz três anos que está à frente do 8º CR, que é uma região difícil, são vários municípios, uma área grande, muitas demandas, e faz parte do trabalho, o Coronel, fazer essas visitas, apresentar um panorama da questão de segurança pública, debater com autoridades locais, questões de segurança. Então, para a gente, é um evento de suma importância, até porque, como foi dito aqui, o município de Juara tem apresentado, em os últimos dias, algumas situações que começam a gerar preocupação. Nós, com força de segurança, temos esse dever, essa missão, de estar procurando a melhor resposta para atender a sociedade. Foi muito importante essa reunião, o que foi explanado aqui, trouxe inúmeros dados efetivos, a gente viu o quanto que avançou, temos alguns desafios, e o Consegues se posiciona, como sempre se posicionou, um parceiro não só da comunidade, mas com as forças de segurança. Se a gente puder estar somando junto, a gente vai estar somando, com certeza. Então, foi de extrema importância, e uma das coisas mais importantes, as pessoas que participaram, representando vários órgãos, e podendo dialogar, cada um colocar um ponto de vista, até em cima do que os dados que foram apresentados aqui. Então, parabéns à Polícia Militar, trabalho excelente, e conte sempre como consegue.